Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Veja S.A. Eu sou o Diego Gimenez e todas as semanas recebo executivos de grandes empresas do Brasil para tratar dos desafios dos mais diferentes setores da economia brasileira. O VGS é publicado todas as terças-feiras no YouTube da revista Veja, no Veja Mais, a nossa plataforma de streaming e também no Radar Econômico. Toda terça-feira, 11 horas da manhã, tem edição inédita para vocês. E todos os episódios estão disponíveis na íntegra também nesses canais que eu citei no YouTube, no Veja Mais, no Radar Econômico. Confira todos eles porque tem muita história bacana para contar no VGS.A. E mais uma nesta semana. A minha convidada de hoje é Carla Fonseca, que é CEO do Programa de Fidelidade da Gol, o Smiles. Carla, seja muito bem-vinda ao VGS.A. Prazer enorme te receber aqui. Obrigada. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Obrigado você, Carla. Eu começo o programa sempre falando um pouco sobre a trajetória de quem conversa aqui com a gente, para o telespectador conhecer melhor o executivo que está aqui conosco. Eu pego aqui um pouco do seu currículo, vejo passagens por empresas como Citibank, Credicat, até a chegada a Smiles, você também é vice-presidente comercial da Gol. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória pessoal, acadêmica e profissional também, até o seu cargo atual, por gentileza. Legal, muito obrigada. Bom, agora em outubro eu completei 24 anos de mercado de trabalho. Eu comecei a minha trajetória profissional como atendente de telemarketing. Era um período que estava muito crescente esse setor e gerava oportunidades de primeiro emprego. Então, meu primeiro emprego foi como atendente. E passei ali por diversas contas ou tipos de dinâmica de atendimento, até desde vendas, retenção e todas as áreas que envolve. Foi uma oportunidade de aprendizado enorme, né? Trabalhar com grandes clientes, entender as necessidades dos clientes. Foi ali que eu comecei a minha escola mesmo, de como ouvir os clientes, de entender os problemas e avaliar as oportunidades dentro das empresas. E fui seguindo carreira nesse setor. E eu tenho muita gratidão por isso. Então, consegui chegar a um cargo de liderança nesse setor. Quando eu cheguei ao cargo de gerente, eu fui convidada pela Criticar, para ir para o outro lado da mesa, que era ser cliente da Tento, que era a empresa que eu trabalhava. E dali eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas diferentes, muitos projetos. Eu sempre tive o foco na área de vendas dentro da Criticar, na área de portfólio, que faz a gestão das bases, entendendo ali as necessidades dos clientes e como a gente engaja melhor os clientes dentro dos cartões de crédito. Tive a oportunidade de passar por área de seguros, por títulos de capitalização em toda a cadeia do banco. Foi espetacular a quantidade de coisas que eu aprendi e os anos que eu vivi na Criticar. Depois virou Citibank, numa dessas transações de mercado. E lá eu tive a oportunidade de continuar seguindo carreira. Até um dos movimentos foi o convite aqui para vir para a Smiles. Quando eu recebi o convite, já tem quase 10 anos, que eu estou aqui no Grupo Go, para liderar a área de produtos da Smiles. Foi bem no momento que a Smiles estava ali, em fase de crescimento e de implantação de novos produtos. Sou conhecida aqui como a mãe do clube, a mãe do clube Smiles. Eu entrei para vender e crescer esse produto. E foi uma mudança de carreira grande, porque ao longo da minha trajetória, eu tive muitos anos de oportunidade de trabalhar em área de vendas, área de atendimento. E quando eu recebi o convite aqui da Smiles, era uma mudança para olhar produtos, para olhar outras coisas de negócios. Então, foi super importante para mim esse movimento. E aqui eu tive a oportunidade de ter um pedaço da minha vida profissional na Argentina. Então, recebi o convite para cuidar da Smiles na Argentina. Foi uma experiência internacional espetacular, onde eu aprendi muitas coisas. E no retorno ao Brasil, assumi a cadeira de CEO aqui da Smiles, e tive a oportunidade de adquirir outras áreas também na Go. Então, muita alegria de poder contar para você, um pouco dessa minha trajetória. e eu fico muito feliz desses meus 24 anos aqui de jornada como trabalhadora no Brasil e de tantas conquistas, né? Eu posso ser muito grata aqui pelo Grupo Go. É, um vasto currículo. Eu tenho muito respeito. Parabéns, Carla. Obrigada. Você hoje está na Smiles, também vice-presidente da Go. Falamos aí de setor aéreo. E eu queria dizer, se você enxerga que nesses setores, o ambiente corporativo ainda é majoritariamente machista, composto por homens. Pergunto isso para questionar se, de fato, a diversidade, a agenda da diversidade nas grandes empresas, nos setores mais importantes da economia, de fato tem apresentado uma evolução gradual ou se isso ainda deixa a desejar? Apresenta evolução, mas ainda muito lenta. Perto do que poderia ser. Eu acho que ainda é um setor, assim como muitos, dominado ainda por muitos homens, tem espaço para crescer mais mulheres na liderança. Acho que eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui, de fazer parte desse movimento de mudança, mas eu só vou ficar mais feliz mesmo quando eu tiver mais colegas, mais mulheres em cargos de grande exposição e liderança como eu tenho. Um orgulho que eu tenho de fazer parte dessa transformação é que o Grupo Go é muito comprometido com essa mudança. Então, é uma alegria para mim estar aqui e fazer parte disso. A Bo assinou um acordo, na verdade, um compromisso de crescer até 25% de cargos de lideranças femininas em até 2025. Então, eu vejo esse movimento aqui na empresa. É muito sério. A gente tem esse compromisso e muitas oportunidades de realmente levar mulheres para cargos que, originalmente, sempre foram ocupadas por homens. Então, na nossa área de manutenção, por exemplo, hoje tem uma mulher que lidera, inclusive tem excelentes resultados. Outras companhias aéreas também têm feito esse movimento, dado aí todos os benefícios e pesquisas e estudos que mostram a qualidade do trabalho das mulheres também no mercado. Então, eu vejo que ainda a gente passa por um processo de transformação, mas ainda é um espaço limitado ou menor do que deveria ser. Quando comparado com os bancos, o setor bancário, que você também está no setor financeiro, claro, faz algum tempo você já tem uma trajetória grande, mas você consegue enxergar diferenças, mais diferenças ou semelhanças quando a gente fala de diversidade, da presença de mulheres em cargos de alto escalão. No setor bancário, você acha que é uma evolução ainda mais lenta ou você acredita que é o contrário? Acho que tem algumas diferenças nos negócios, né? Quando você olha para a aviação, existem cargos muito técnicos. Então, centros de manutenção, por exemplo, pilotos, eram atividades que, desde a sua origem, fortemente ocupada por homens. Então, é natural que seja mais lenta essa transformação aqui em cargos muito técnicos, né? Cursos de engenharia, cursos muito relacionados à parte técnica, ainda são predominantemente ocupados por homens. Então, eu vejo essa diferença com relação a outros setores e, por isso, o desafio de transformação é maior, porque aqui você tem que trabalhar na origem, né? Como é que motiva mais mulheres a estudar, ou ter mais presença de mulheres em cursos técnicos, como o exemplo da manutenção ou pilotos. Então, a gente vê aqui a quantidade de pilotas crescendo, que não eram só, antigamente tinha mais comissárias, né? Hoje a gente vê também mais pilotas participando. Então, essa transformação é super relevante, acho que na aviação, por ter essa parte técnica, é mais natural que seja, que tenha essa herança, né? É mais desafiadora para mudar. Mas eu vejo todos os setores com o mesmo desafio que o nosso, não é muito diferente, né? Acho que ainda é uma questão muito forte no mercado de trabalho no geral, Diego. Certo. Você está com um pé na Smiles, outro na Gol, na companhia aérea. Quais são as diferenças diferenças de trabalhar nessas duas retentes, nesses dois braços do grupo Gol? A gente lembra que a Smiles foi totalmente incorporada ao grupo em 2021, antes operações separadas. Existem diferenças entre atuar mais ali no programa de fidelidade, na companhia aérea, ou existem mais semelhanças na cultura, na organização também? As diferenças, acredito que são estratégicas. Eu me sinto colaboradora a Gol desde o meu primeiro dia de trabalho. Então, o programa de fidelidade sempre fez parte da aviação, daqui da Gol. Tem muitas coisas que são semelhantes, como as questões institucionais, os valores da companhia, o propósito da companhia, tudo isso como colaboradora. Eu me sinto exatamente, desde o meu primeiro dia, a funcionar a Gol. Para mim não tem diferença. A Smiles é uma unidade de negócio dentro do grupo, antes era separado, com um propósito, e agora dentro da companhia, quando a gente olha para as diferenças de regulação, basicamente diferenças estratégicas. A Smiles é uma plataforma digital. É uma empresa que precisa estar focada nisso. A forma de trabalho, a gestão, as prioridades e o dinamismo são muito diferentes da aviação, que tem aqui um core operacional para entregar, extremamente regulamentada, com foco em segurança dos nossos passageiros. Então, existem diferenças pela natureza do negócio. Então, as nossas decisões aqui de manter, por exemplo, o escritório da Smiles separado ou uma governança separada, é justamente para não perder esse dinamismo e esse ritmo que a Smiles tem desde o seu início de criação, de seguir inovando e não perder esse dinamismo. Mas tem muita coisa que a gente faz junto. Por exemplo, aqui a estratégia da visão cliente, porque o cliente, ele é basicamente o mesmo, o cliente que voa também faz parte do programa de vitalidade e as oportunidades são imensas de trabalhar juntos. Então, algumas áreas, nós realmente juntamos com a incorporação, foi um dos grandes benefícios, as sinergias, as que eu considero bastante positivas aqui, de olhar para a estratégia de marcas, por exemplo, como uma visão grupo, para levar aqui o máximo potencial das marcas trabalhando em conjunto, o GoSmiles, GoLog, Voibis, que é outro programa de vitalidade que a gente tem dentro da empresa, agora próprias mais viagens dentro desse ecossistema. Então, ter uma visão única, ter um olhar estratégico único, para mim, faz todo sentido e nós unificamos essas áreas, onde eles trabalham todos juntos, assim como a experiência do cliente. Então, tinham oportunidades ou gaps de experiência que eram bem básicos, por exemplo, de ter dois canais de atendimento separados ou experiências do aplicativo completamente diferentes, a gente vê oportunidades de deixar a experiência do nosso cliente mais fluida, cada vez mais, isso eu considero também estratégico para o crescimento do grupo, então fez sentido também unificar essa área. Então, o CRM, de olhar para a base de clientes como um só, então todas as decisões aqui do que manter separado ou do que manter totalmente integrado, foram muito com a nossa visão de onde a gente quer chegar, quais são as nossas prioridades, o espaço que a gente ainda tem para crescer, as diferenças têm a ver com o dinamismo do negócio, da própria natureza do negócio, então o Smile 100% digital precisa estar atento a isso, essas tendências de mercado e como fazer com que gerar cada vez mais valor para o grupo Google. Então, essa é um pouco da nossa dinâmica do dia a dia e do que a gente vem trabalhando como desafios depois da incorporação, que na minha opinião só gerou mais oportunidades para a Smile crescer e isso gerar ainda mais valor para a Google. O uso de milhas na sociedade nos últimos anos se expandiu bastante, hoje não é só passagem aérea, tem desconto em combustível, em aluguel de carro, cashback na conta, uma infinidade de possibilidades. Já é possível afirmar que a operação da Smile não é mais dependente ou tão dependente assim do setor aéreo e das passagens aéreas? A passagem aérea ainda é o produto mais desejado pelos consumidores no setor de programas de fidelidade. Então, isso é extremamente relevante, agora, realmente mudou muito as possibilidades ao longo do tempo. Antigamente era só o resgate ali da passagem e acumulando também os pontos das viagens realizadas em dinheiro e dos cartões de crédito, tradicionalmente o cartão co-branded das empresas. Depois, isso foi fazendo mais parte do dia-a-dia das pessoas e nós fomos nessa onda também. Hoje, a Smile é uma plataforma, é considerada uma das plataformas mais completas do mercado brasileiro. Então, além do aéreo, o cliente consegue juntar pontos do seu cartão com vários bancos. A gente tem mais de 30 bancos aqui, parceiros, e também das despesas do dia-a-dia, como o Uber, por exemplo, ou produtos que os clientes compram no nosso shopping Smiles e Reverte Milhas. Isso foi crescendo e vários programas surgiram com esse intuito de gerar fidelidade. De fato, é um mercado que vem crescendo. Aqui, nós olhamos para alguns indicadores de mercado para entender as tendências e ver como é que a Smile está posicionada. Uma das pesquisas que a gente acompanha muito é da ABENF, Associação Brasileira dos Programas de Fidelidade, e a gente vê que, por exemplo, no último trimestre fechou com mais de 300 milhões de pessoas inscritas em vários programas de fidelidade, então, isso é um volume bastante grande, cresce de 3% a 4% a cada trimestre, um volume alto, e a Smiles tem um market share importante, então, de todos esses clientes e todos esses pontos que são gerados nos programas de fidelidade, de acordo com a ABENF, a Smiles tem 40% do market share, esse é um volume muito alto. Outro indicador que eu acompanho aqui junto com o meu time é o TGI, que é o Target Group Index, que é a maior pesquisa de consumo na América Latina, ali também tem dados bem importantes sobre o nosso setor, quando a gente dá um zoom para a pesquisa de consumo só dos programas de fidelidade aéreo, ou seja, nós aqui e outras empresas do setor aéreo, isso cresceu 70% dos clientes que participam, que sinalizam que participam de um programa de fidelidade aéreo cresceu 70% nos últimos quatro anos, então a gente vê aqui muitas oportunidades ainda de expansão e cada vez mais as pessoas, né, observando as oportunidades que as empresas podem oferecer, então a gente se apega muito a essa tendência para criar valor aí para os nossos clientes para que eles possam cada vez mais juntar pontos e resgatar passagens aéreas e tudo que faz parte do nosso ecossistema. Legal, você falou que ainda o resgate de passagens aéreas é a principal vertente do negócio, mas o fato é que é um mercado em franca expansão com números importantes que você inclusive citou nessa resposta. O que tem atraído esses consumidores, esses clientes, esse número cada vez maior de pessoas aos programas de fidelidade? Aqui você credencia esse crescimento nos últimos anos principalmente, o que que essa pessoa está buscando de diferente, está buscando de diferencial nos programas de fidelidade? Muito bem, acho que a primeira essência aqui dos programas de fidelidade as pessoas buscam vantagens, como é que ele pode ter vantagens dentro das suas despesas, junto com os bancos ou junto com os outros parceiros, então a gente precisa pensar o tempo inteiro como a gente criar diferenciais para oferecer essas vantagens, isso é super importante, e aqui na Smiles nós olhamos para muito, são muitos anos de trabalho de igual a Smiles esse mês agora de outubro completa 30 anos, né? Então, para a gente chegar a essa marca consistente que a gente tem hoje, essa plataforma mais completa, foram muitos anos aí de trabalho para realmente garantir esse crescimento consistente, isso eu acho que é um direcionamento importante, Smiles cresce 17% anualmente, média anual, desde 2017, então essa velocidade de crescimento é super importante, e aí olhar o que os passageiros, o que os clientes em geral buscam dentro dos programas de fidelidade, eu te diria que tem alguns pilares bastante estratégicos, né? A primeira delas é realmente a simplicidade, então como é que tem que ser simples, tem que ser simples juntar os pontos, tem que ter facilidade na quantidade de parceiros, a gente tem mais de 100 parceiros aqui na Smiles que possibilitam essa troca de pontos, né? por vantagem da sua fidelidade, tem que ser algo personalizado também, o que os clientes buscam, né? Como é que a gente pode atender essa demanda, e foi assim que a gente foi crescendo a nossa rede, e a viagem é o principal negócio, se você perguntar para todas as pessoas que lideram o programa de fidelidade, eu não tenho dúvida que isso é um desejo frequente do nosso passageiro, né? Dos nossos clientes, então por isso está muito alinhado com o nosso propósito também aqui na Smiles, a gente acredita muito que a viagem tem esse poder de transformação, é o que as pessoas buscam, todas as pesquisas que a gente avalia, isso sempre vem como uma tendência muito forte, para que usar o programa de fidelidade, ou por que ter esse cartão de crédito, qual é a grande vantagem que você enxerga no programa de fidelidade, e aqui não é só a passagem aérea, acho que isso também vem mudando, né? Como é que a Smiles vem olhando para isso, além da passagem aérea, é todo o ecossistema que diz respeito à viagem, então nós criamos o universo do viajante, criando aqui a forma do cliente resgatar não só a passagem, mas hotéis, hoje a gente tem mais de 700 mil hotéis disponíveis, para você ter uma ideia, alugar o carro, que também é uma necessidade desse passageiro, comprar tickets de shows ou de parques, né? Ter um seguro que é necessário também durante a viagem, então olhar para tudo isso, recentemente nós lançamos o pacote também de viagens, então criar cada vez mais facilidades e oferecer essa plataforma completa é o que a gente entende aqui do nosso consumidor como o principal desejo e claro, se é um momento ou uma fase que o cliente não vai conseguir realizar uma viagem por N razões da sua vida pessoal, do seu planejamento, é super importante também ter outros produtos que complementem essa necessidade, então por isso que a gente também trabalha muito forte com Shopping Smiles e outros produtos que nós temos além da viagem para oferecer como opção também aos clientes no momento que eles não podem viajar, então acho que é um pouco da nossa visão aqui com relação à demanda e os desejos dos nossos clientes. Carla, o caso 1, 2, 3 milhas impactou, mudou de alguma maneira o cenário para o setor? Pergunto isso do ponto de vista corporativo, de Inibir Fraud desenvolvendo milhas, venda de milhas e também do ponto de vista do consumidor, se esses casos mudaram de alguma forma o perfil dos consumidores e o comportamento dos consumidores também? Para nós, aqui na Smiles, nós não tivemos impacto do ponto de vista de resultado, quando você me pergunta o que mudou, nós não tivemos impacto nos nossos resultados. Muitos consumidores entenderam também, e a gente faz muito forte esse educacional, Diego, que a milha é uma moeda, é muito importante para o cliente cuidar também, a gente trata aqui o acesso à conta como uma conta bancária, então tem senha, tem extrato, toda essa organização de entradas e saídas das milhas, então a gente tem uma preocupação muito grande com prevenção à fraude, e a gente procura fazer isso educacional para que as pessoas não divulguem os seus dados pessoais ou as senhas, isso é muito complicado, e também não desperdice o seu próprio benefício, porque com essas milhas você pode fazer inúmeras coisas aqui nas maias, a gente tem além da Gol, mais de 50 companhias aéreas parceiras, tem mais de 100 parceiros além das companhias aéreas, então dentro do nosso ecossistema de viagem, são mais de 1.600 destinos, então para que aproveitem também os seus benefícios, aproveitem essa oportunidade, então acho que o que aconteceu no mercado trouxe um alerta também para os consumidores, de o cuidado do que está comprando, quem está vendendo, qual é a promessa, acho que isso é uma coisa muito importante, e isso gerou muito impacto na experiência dos clientes, a gente aqui com a Mugol também teve que auxiliar alguns passageiros que ficaram na mão com tudo o que aconteceu o ano passado, então o que a gente vê, na verdade agora ficou muito claro, quais são as preocupações que as pessoas precisam ter, e o cuidado nos seus acessos para não compartilhar suas informações pessoais, cada vez mais isso está complicado, e para aproveitar também os benefícios que a plataforma pode oferecer. Carla, a Gol entrou num processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, está num processo de reestruturação das dívidas, e eu queria entender como é que fica a Smiles no meio disso, a empresa também está se reestruturando, tendo mudanças no seu dia a dia, ou nada mudou, ou pouco mudou em relação ao que era antes desse processo? Diego, esse processo super importante para a gente nesse momento de reestruturação financeira, acho que fica muito evidente as razões da Gol ter escolhido esse caminho, mas um ponto super importante também durante o chapter e para a saída do chapter é manter a normalidade das nossas operações, manter a normalidade da relação com os nossos clientes, a venda dos nossos produtos, e nisso a gente foi muito forte aqui durante esse período, vem sendo muito forte durante esse período, de não deixar perder o ritmo das nossas conquistas, então, de verdade, na prática não muda para Smiles, a gente tem a missão aqui de cada vez mais conquistar novos clientes, ainda tem muita possibilidade dos próprios clientes Gol, que ainda não são cadastrados na Smiles, aumentar a venda dos nossos produtos, oferecer novas parcerias, a gente continua investindo, então, esse ano nós lançamos novidades para os consumidores, recentemente a Smiles lançou o primeiro programa de fidelidade que tem isso, a resgate de sala VIP no mundo todo com milhas, então, a gente não deixou de fazer investimentos em tecnologia, a gente lançou também o Tangerina, que é o nosso design system, olhando para o futuro para que as marcas estejam mais conectadas e a gente oferecer uma experiência para o nosso cliente mais fluida, nós lançamos o primeiro clube de assinatura corporativo também, então, o sucesso do Clube Smiles, que é um produto que já está aí no mercado há 10 anos, a Smiles foi pioneira e agora a gente quer repetir o sucesso que nós tivemos com os consumidores também nas empresas, ou seja, o nosso ritmo de trabalho, inovação e resultado não mudou absolutamente nada e a gente acredita que a Globo está ainda mais fortalecida desse processo e tudo indica que a gente vai continuar nesse ritmo de inovação e relacionamento com o nosso cliente, gerando cada vez mais valor para o Grupo Rolo. Legal, e você falou de relacionamento com os clientes, esse processo provocou algum movimento atípico por parte dos clientes, resgate de milhas ou até perda no número total de consumidores e de clientes ou não? Como é que foi esse relacionamento com os consumidores diante de um processo que é importante e chama a atenção da sociedade como um todo? Claro, era uma preocupação que nós tínhamos no início do processo inclusive uma das estratégias era o cuidado aqui com a nossa comunicação com os nossos clientes e monitorar muito de perto a repercussão disso dentro do mercado mas eu posso te garantir que nós não tivemos nenhum impacto nem na Gol nem na Smiles a Smiles continuou crescendo a sua base de clientes hoje são mais de 23 milhões de clientes na Smiles cresce de 8% a 10% a cada trimestre a gente também cresceu nos segmentos importantes aqui da Gol na parte de corporativo nas agências de viagens o nosso próprio site canal próprio então nós não tivemos nenhum impacto ao contrário acredito que os indicadores de qualidade de pesquisa de satisfação da Gol e da Smiles a gente vem colhendo excelentes resultados fruto disso é uma conquista importante é a nossa pontualidade sete meses consecutivos que a Gol é a empresa mais pontual do Brasil isso traz excelentes resultados preferência do nosso consumidor principalmente dos clientes corporativos que tem alta frequência dos gols então e a gente vê o nosso NPS por exemplo crescendo o NPS do canal digital crescendo acho que os indicadores são super favoráveis demonstram que os nossos clientes estão engajados o que nos dá força aqui Diego para continuar criando novos produtos novos benefícios nós lançamos no final do ano passado o novo programa de fidelidade da Smiles a gente reformulou as regras para deixar mais simples o primeiro programa a criar um esquema de gamification onde o cliente vai destravando benefícios a cada categoria antes de conquistar a próxima categoria e deu super resultado vem dando grandes resultados então assim para a gente é uma alegria muito grande ver que estamos colhendo frutos desse trabalho e que não tivemos nenhum impacto por todo o processo que a Gol está trabalhando no seu processo de reestruturação financeira e a cor do Snow Chapter 11 legal e Carla a Smiles foi incorporada ao grupo Gol recentemente até foi em 2021 antes desse processo ter início uma nova cisão total dos negócios entre Smiles e Gol hoje é de fato uma carta totalmente fora do baralho uma nova cisão você disse isso a separação dos negócios como era antes da incorporação em 2021 olha Diego esse mercado é muito dinâmico acho que a gente tem que sempre avaliar as oportunidades o tempo inteiro os desafios são frequentes hoje a gente não tem essa conversa aqui na empresa mas não tem nada que não possa mudar nos próximos meses vai depender um pouco do dinamismo do mercado e também das avaliações de oportunidade aqui dos nossos stakeholders envolvidos numa decisão como essa legal você comentou que trabalhou na Argentina também com o programa de fidelidade da Gol Argentina que enfrenta uma grave crise econômica teve troca de governo inflação nas alturas perda do poder de compra da população como é que foi trabalhar na Argentina e qual que é a perspectiva o cenário para o país que é super importante na América Latina para os próximos meses e anos você está enxergando uma luz no fim do túnel ou ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso Bom, Diego eu tive a oportunidade de trabalhar na Argentina por quase três anos desenvolver o programa de fidelidade lá a Smiles chegou como uma grande novidade os produtos principalmente os produtos que nós desenvolvemos aqui que nós chamamos de produtos B2C como o clube de Clube Smiles que era uma grande novidade no mercado argentino o Viaje Fácil também que é um produto que o cliente consegue comprar fiado a viagem e vai pagando aos poucos então a gente lançou muitas novidades cresceu rapidamente no mercado argentino e foi num período super conturbado eu sei que a situação hoje está desafiadora claro que a gente acompanha aqui os indicadores mas nós lançamos a Smiles Argentina no ano de 2019 e na sequência veio a pandemia e a Gol deixou de voar para a Argentina por quase um ano nós ficamos com a fronteira fechada ou seja vender o produto ou viagem num período acho que o pior período da história ainda assim com muita criatividade muita força de trabalho a gente conseguiu chegar nos indicadores esperados no nosso business que estava previsto em cinco anos nós chegamos em três ou quatro anos ou seja a gente teve sucesso na nossa operação Smiles hoje já representa 10% do resultado aqui da Smiles como um todo a Smiles Argentina representa 10% do resultado o que estava previsto no nosso business case inicialmente e tem indicadores de clientes muito interessantes o que eu acredito também que é modelo de sucesso porque eu acredito tanto na Argentina é um destino super relevante para a Gol que está lá vai fazer 20 anos inclusive esse ano existe uma questão cultural do consumidor argentino que prioriza a viagem e isso eu pude ver de perto e é muito relevante quando você entende é muito relevante entender as necessidades do cliente e também as preferências dele de consumo e o consumador argentino tem a viagem como a sua prioridade nos gastos isso eu tenho é a certeza que eu tenho eu já contei em outros canais uma curiosidade muito interessante da população argentina a gente tem aqui as nossas ai como fala quando você vai no ano novo você come romã para trazer sorte você pula as ondas para sobreprestições a gente tem aqui como brasileiro também as nossas o que a gente faz para poder ter um ano bom na Argentina o pessoal leva as malas dá uma volta no quarteirão para viajar mais durante o ano então assim isso demonstra um pouco a fortaleza cultural da viagem e por isso que a gente acredita muito no negócio a gente já teve que adotar estratégias duras para adequar esse período de turbulência econômica mas a gente continua apostando muito na Argentina nós perdemos até pouco nesse período eu acredito a gente conseguiu ali com as nossas estratégias segurar os resultados o Brasil também contribuindo aqui para compensar uma perda ou outra que nós tivemos nesse período mas continua muito forte a gente tem expectativas positivas a Gol tem aqui os voos para a Argentina os resultados são super importantes a gente leva muito brasileiro assim como recebe muito para a Argentina então a gente espera que essa turbulência diminua e melhore com o tempo para que a gente possa voltar com mais força ainda e nos investimentos que a gente tem nesse país mas hoje a nossa visão é otimista Legal Carla para fechar uma pergunta quase que pessoal queria saber se você também é usuária desses programas de fidelidade e como é que eles impactaram também a sua vida o seu consumo como que essas transações também impactaram a sua vida se você economiza bastante dinheiro com isso como é que a sua experiência como consumidora desses programas de fidelidade tirando aí um pouco também do lado executivo Muito bem eu sou usuária de vários programas de fidelidade principalmente para experimentar e conhecer também o que o mercado está produzindo de conteúdo de produto de novidades para a gente ficar atento mais fortemente quando eu entrei na Smiles foi quando eu realmente realizei ali todas as vantagens que são possíveis nós viramos aqui viciados nisso de aproveitar ao máximo as oportunidades a Smiles é uma máquina de promoções então eu também como usuário aproveito para você ter uma ideia Diego a gente faz de 100 a 150 promoções por mês seja para juntar milhas ou para resgatar milhas foi onde eu tive a oportunidade de conhecer alguns destinos internacionais que até então eu não tinha conhecido acho que se não tivesse o programa de fidelidade o planejamento de planejar isso junto ao programa de fidelidade que talvez eu não poderia realizar e eu vejo muitos clientes aprendendo com isso tem um indicador Diego que me deixa muito feliz de olhar que é a quantidade de clientes que estão resgatando uma passagem aérea pela primeira vez com a gente é um indicador de clientes nós acompanhamos aqui para você ter uma ideia este ano foram mais ou menos uns 320 mil clientes que resgataram uma passagem pela primeira vez e quando a gente conquista isso e como consumidor a primeira vez que eu conquistei isso é uma alegria muito grande é uma conquista muito grande então e isso vem crescendo então desse número que eu te falei é 25% maior do que foi ano passado então isso faz eu me lembrar também como pessoa quanto é prazeroso viajar quanto é prazeroso conhecer lugares novos é o que a gente busca que mais pessoas tenham acesso que mais pessoas possam aproveitar essa oportunidade conhecer um destino novo explorar algo novo então eu aproveito super todos os benefícios fico atenta ao supermercado quando eu vou ao supermercado eu olho ali se tem alguma promoção divido com os amigos né eu acho que isso agora faz parte da nossa essência quem trabalha com o programa de fidelidade normalmente tem todos os apps no seu celular Diego olha aí que revelação Carla obrigado viu pelo papo gostei da entrevista gostei dessa curiosidade no final também portas aqui sempre abertas viu Carla sucesso e até a próxima igualmente muito obrigada pela oportunidade também sucesso um abraço valeu obrigado e é isso gente ponto final nesta edição do VGSA você sabe o programa está no ar todas as terças-feiras a partir das 11 horas da manhã contando a história de empresas e de pessoas também por isso que eu sempre te convido a acessar todos os nossos episódios são os mais diferentes setores da economia que já desfilaram aqui no VGSA e vão continuar desfilando porque semana que vem tem mais eu volto na terça-feira que vem com mais um executivo de uma grande empresa do Brasil a gente se encontra até lá e aí o o o o o Legenda por Sônia Ruberti